Olá, eu sou o Jaider Matos do seu Jaider Matos Podcast, mas eu não vou falar sobre hoje podcast. Eu já tinha tempo que eu estava falando com a Shai para a gente fazer um review. Eu tinha uma guitarra Fender, Strato Caster, modelo Eric Clapton, aí eu vendi para um amigo meu e fiquei sem uma guitarra Strato. Eu estava namorando outra guitarra e como eu já tenho uma PRS modelo Carlos Santana e muito feliz com ela, porém que eu estava sentindo falta de uma Strato. E quero agradecer a loja lá de Cascavel que nos forneceu essa guitarra. Vou falar o nome da loja, KV Music. Um abraço para KV Music e vamos aqui abrir. Novamente, eu quero mandar um abraço para essa loja, principalmente o vendedor da KV Music, o Disseu. O Disseu, chegou, tá? Vamos aqui abrir. O Disseu, chegou, tá? O Disseu. O Disseu. O Disseu, chegou, tá? O Disseu, chegou, tá? E quero trazer para o podcast algumas questões de instrumentos, de músicos fazendo um som. A gente está preparando o estúdio para que esse 2024 a gente tenha essa performance, né? E essa dinâmica também de fazer alguns sons aqui. E eu, como sou amante de guitarra, eu vou fazer um som para vocês também. Então, tá feito aí. Um beijo grande. Gratidão, Shai. Gratidão, KV Music. O Disseu, tá? E chegou. Uma linda guitarra. Agora eu vou testar o som. Um beijão.